Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão, junto com você aqui na tela da TV, que mostra você pelo canal 23 e também, é claro, simultaneamente, ao vivo em nossas redes sociais, você vai acompanhando aquilo que de mais importante aconteceu, não só em Franca, mas também em toda a nossa região. Joga as imagens na tela, a ação de ladrões que atacam veículos, arrombamento de veículos, olha só, câmeras de segurança flagram a facilidade, até parece que é o dono, só que não é, ele vai, faz o ataque durante o dia nesse veículo estacionado e não basta por aí, sabe por quê? À noite ele voltou e atacou o mesmo carro, câmeras de segurança flagraram tudo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ó, aqui no JR23. Outros temas também de destaque para você que nos acompanha no JR23, os casos de hepatite preocupam e há uma meta agora de erradicar, de eliminar essa doença até 2030. Nós vamos falar sobre isso também na edição do programa de hoje. E é claro, no Mundo da Bola, olha só, cinco profissionais do SESI Franca Basquete fazem parte aí da seleção brasileira, foram convocados para disputa de amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo de Basquetebol. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, claro, depois do intervalo, a gente espera você aqui no JR23, não saia daí! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui, vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Seja bem-vindo você que nos acompanha aqui no JAI 23, está no ar mais uma edição. E hoje, quinta-feira, nós temos aqui alguns fatos que chamam a atenção. Câmeras de segurança que flagraram a ação de criminosos que atacam, arrombam veículos. E tem alguns que merecem levar aí, é claro, um olhinho de peroba. Cara de pau, agiu atacando o mesmo veículo mais de uma vez. Dá só uma olhada. Tudo aconteceu na Vila Chico Júlio, em Franca. O suspeito caminha em direção ao carro. Para e olha para os lados, para disfarçar. Em seguida, vai até o veículo, com facilidade. Abre o porta-malas, vasculha e pega alguns objetos. Não se preocupa nem com o movimento de outros veículos na rua. E vai embora, como se nada tivesse acontecido. À noite, ele volta e ataca outra vez o mesmo carro. Agora, chega a entrar no veículo, vasculha tudo por dentro. Segundo a vítima, que é comerciante, essa não foi a primeira vez que teve o carro atacado. E não foi só em Franca. Câmeras também mostram a ação de ladrão, supostamente um catador de recicláveis. Tudo aconteceu em Miguelópolis. O criminoso caminha tranquilamente pela calçada, com uma sacola nas mãos. Vai em direção ao carro, se abaixa para pegar no chão algo. Percebe que a porta está aberta e não perde a chance. Com toda a tranquilidade, pega alguns objetos e, sem se preocupar, vai embora, caminhando. Como se nada tivesse acontecido. E não foi somente essa ação. Olha o bandido aí de novo. Ele atravessa a rua em direção ao carro que está estacionado. Dá uma volta. Observa atentamente se as portas estão abertas. Mas dessa vez, não deu certo. Ele vai embora sem levar nada. Pois é, é difícil, né? Para a pessoa que tem ali o seu automóvel, que tem o seu bem. E aí vem um criminoso e acaba causando aí mais prejuízo. Às vezes a pessoa nem tem condições, né? E fica aí numa situação ainda mais complicada. Denúncias são sempre muito importantes nesses casos. 1-9-0, 1-9-7. Mas, infelizmente, as nossas leis, elas não seguram criminosos na cadeia. 7 horas e 6 minutos, você acompanha aqui o JAI 23. Vamos falar sobre outros casos que também movimentaram a região. Veículos furtados, roubados, adulterados, que foram encontrados, né? Recuperados aqui na região. Vamos ver. Pelo menos dois veículos foram recuperados nas últimas horas na região de Franca. Um deles, um Astra, localizado na zona rural de Ituverava. A equipe do Patrulha Rural fazia patrulhamento quando localizou o veículo. De acordo com as informações, o carro foi roubado em uma fazenda em Miguelópolis. E a casa caiu para mais um criminoso. A Polícia Civil de Barretos prendeu um homem por adulteração de sinais de identificadores de veículo. A investigação era por tráfico de drogas, mas os policiais se depararam com o suspeito conduzindo essa moto. Ao verificar, foi constatado que a placa era artesanal e a numeração do motor e chassi suprimidos. Diante da situação, o criminoso foi preso e encaminhado à cadeia de colina. Sete horas e oito minutos, esse é o JAI 23, um rápido intervalo. Na sequência tem mais informação, não sai daí. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta e vamos falar agora também sobre saúde. Sempre temas importantes. A gente fala aqui no JR23, para você que nos acompanha, está habituado com isso. Muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. Vamos falar sobre investimentos. São sempre muito importantes. A gente tem que construir novas unidades, mas também conservar aquelas que já existem. Aliás, muitas unidades estão precisando realmente de reparos. Mais uma delas acabou passando pela revitalização. Vamos ver a reportagem. A revitalização da UBS do Guarabara faz parte de um trabalho realizado pela Secretaria de Saúde para que todas as unidades sejam reformadas, proporcionando melhor acolhimento e condições aos pacientes, além de mais segurança e conforto. Além de pintura geral, a unidade recebeu adequações nas partes elétrica e hidráulica. Todo o trabalho foi feito sem prejudicar os atendimentos à população, que realizou mais de 23 mil procedimentos na UBS de janeiro a junho deste ano. De acordo com a Secretaria de Saúde, a UBS Guarabara prestou, nesse período, 9.294 atendimentos médicos e quase 3 mil da equipe multidisciplinar. Além da UBS do Guarabara, foram revitalizadas as UBSs da Vila São Sebastião, Jardim Aeroporto 3, Estação e Parque Vicente Leporace. Agora, os trabalhos serão concentrados na UBS do Jardim Paulista. E ainda sobre saúde, novas metas foram criadas para tentar erradicar, eliminar de uma vez por todas as hepatites, até o ano de 2030. Estamos em 2023, sete anos de trabalho que precisam ser feitos para eliminar essa doença. Aliás, tem muita gente que tem a doença e precisa de cuidados. O número impressiona. Quase um milhão de pessoas vivem com hepatite B no Brasil. Mas até o ano passado, 264 mil foram diagnosticadas e apenas 40 mil estão em tratamento. Com as novas orientações divulgadas hoje, o Ministério da Saúde quer alcançar 100 mil pacientes nos próximos dois anos. Nós tivemos também uma diminuição, infelizmente, no governo passado, na prevenção dessas ações, com diminuição inclusive de entrega de seringas, que são importantes, uma forma de prevenção importante. Então, nós retomamos todas essas ações, colocamos as compras em dias e estamos trabalhando fortemente na prevenção, nessas formas de transmissão das duas doenças que mais matam no Brasil, na hepatite B e C. O tipo C é o mais grave entre as hepatites, atinge o fígado e tem risco de morte. Por isso, o diagnóstico e o tratamento são fundamentais. Mas tem também as hepatites A e B, que também são comuns no Brasil. Hoje, o SUS tem vacinas e tratamentos disponíveis em toda a rede pública. E foi justamente no SUS que o Reginaldo descobriu há oito anos que estava com hepatite C. Ele fez todo o tratamento de graça e hoje está curado. Assim que eu consegui, eu fiz exatamente três meses e negativei. E até então, desde lá, nunca mais eu senti sintoma nenhum. E todos os exames que eu faço, ou carga de exames, eu faço periodicamente, três meses, né? E entra também, dá para dizer, não consta nada. Dados oficiais apontam tendência de queda de 88% nos registros do tipo A da doença. Nos últimos oito anos, os casos despencaram de 6.400 para 756, graças à ampliação da vacinação. Já para os outros tipos, também houve redução de diagnósticos. Só que no período da pandemia, por isso, os números preocupam. Os casos de hepatite B caíram de 14.350 para 9.156 entre 2019 e 2022. E para o tipo C da doença, a queda foi de 39% no mesmo período, passando de 23.284 para 14.124. Para hepatite A e B, a gente tem a vacinação. Para hepatite C, a gente não tem vacina, mas a gente tem um tratamento eficaz. 7 horas e 14 minutos para você que nos acompanha no JR23. No próximo bloco, tem mais informações para você que nos acompanha. Vamos falar sobre o mundo da bola. Claro, você já está acostumado. Fique ligado. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas. Como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, vamos falar agora sobre esportes aqui no JR23, para você que nos acompanha no dia a dia. É, o basquetebol está focado no Mundial, também se prepara para o Campeonato Paulista, que começa em agosto. Você vai acompanhar tudo com exclusividade aqui na tela da TV que mostra você. Mas, é claro que as novidades ainda continuam acontecendo, como a convocação da Seleção Brasileira. E tem jogadores aqui de Franca, não só jogadores, mas como também o técnico Elinho, foram convocados. Pode colocar a arte aí na tela para você. Jorginho, Lucas Dias, Reinan, Márcio e também o Elinho Garcia. Eles foram convocados pela Seleção Brasileira. A lista tem 16 nomes que se apresentam para os treinos visando a disputa da Copa no Japão, Filipinas e Indonésia. Com início no dia 25 de agosto. Vamos ver agora a arte com os jogos que o Brasil tem aí pela frente nos próximos dias. Aí está aí na tela para você, muito bacana. Primeiro os amistosos. dia 14 de agosto, 3h30 da manhã, horário bom para o Cadu Domene acompanhar, Brasil e Sudão. 16 de agosto, 5h45 Brasil e Austrália. 17 de agosto, 3h30 da madrugada Brasil e Venezuela. Aí depois o Brasil tem aí outros desafios. No dia 24 da manhã Brasil e Itália. Dia 21 Brasil e Croácia. Aí um pouquinho mais tarde, 9h da manhã Brasil e Sérvia. Na próxima tela você vai acompanhar quais são os jogos da Copa do Mundo. O calendário da seleção brasileira. No dia 26 de agosto, 15 para 7, Brasil e Irã. 28 de agosto, 10h30 da manhã Brasil e Espanha. E no dia 30 de agosto, 15 para 7 da manhã tem também Brasil e Costa do Marfim. Claro que nós vamos acompanhar tudo. Para o torcedor francano que é apaixonado pelo basquetebol. Muitos inclusive ficam aí, é claro, acompanhando também o desempenho da seleção brasileira. Boa sorte aí à nossa seleção brasileira de basquete. De basquetebol, vamos falar sobre futebol. Pois é, o Brasileirão tem mais uma rodada neste final de semana. O São Paulo, depois das duas boas vitórias contra Palmeiras na Copa do Brasil. E o Santos também pelo Brasileirão. Está enfocado aí os seus treinamentos. O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda ontem. E deu início à preparação para o jogo contra o Cuiabá. O jogo acontece às seis e meia da tarde do sábado na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro. O volante Pablo Maia e o lateral direito Natan, liberados das atividades dos últimos dias, voltaram a treinar com o elenco. O zagueiro Beraldo foi outra novidade no dia. Ele fez um trabalho completo ao lado dos companheiros pela primeira vez desde que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, no dia 28 de junho. O zagueiro Belém, desfalque contra o Santos devido ao quadro gripal, também voltou às atividades. Os demais atletas seguem também em recuperação. Agora tem um detalhe, o São Paulo vem numa crescente, com bons resultados, disputando três competições ao mesmo tempo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. E aí tem aquela questão, vende jogador ou não vende jogador? O técnico Dorival Júnior, responsável por esse bom momento do São Paulo, esse aí que aparece na tela do JR23, disse que é fundamental permanecer com os jogadores. Pediu, inclusive, para a diretoria. É ou não é, Dorival? Nós não podemos quebrar esse ciclo de forma alguma. Nós estamos começando a adquirir um padrão, uma consistência. Isso, para mim, vai ser fundamental daqui para frente. Em nenhum clube que eu passei, eu exigi contratações. Nunca fiz isso, em momento nenhum da minha carreira. Por isso que eu valorizo muito os trabalhos que eu fiz até hoje. E, para mim, tem um peso muito grande em todos eles. Até porque cada equipe foi formatada de acordo com as características de jogadores que eu encontrei no local. Sempre usei muitas categorias de base e valorizei muito o trabalho dessas categorias em todas as equipes. Por isso que eu procuro ter um cuidado muito grande com o meu grupo de jogadores, porque eu procuro valorizar o máximo que eles possam me entregar e tento tirar o máximo de cada um deles. Porque eu sei que uma equipe motivada, valorizada, reconhecida e treinada, ela nos entrega coisas que, de repente, parecem inatingíveis em determinados momentos. Pois é, o Dorival pedindo a diretoria para segurar os jogadores do São Paulo. Muitos com propostas milionárias. E nós sabemos aí, todos sabem, que o São Paulo está aí com a corda no pescoço, precisando também de recursos, mas está numa crescente. E, claro, que se vender jogadores, peças aí que fazem parte do elenco, desmonta todo o trabalho do treinador. Aí não tem treinador que faça milagre sem os jogadores. Sete horas e vinte e dois minutos, ele pediu aí a diretoria. Mas é claro que, quando fala em grana, dependendo do valor, com certeza fica difícil para o clube segurar também os jogadores. Sete horas e vinte e três minutos. Para você que nos acompanha, nós vamos acompanhar a rodada do Brasileirão, com certeza, trazer também mais detalhes amanhã sobre as informações do Brasileirão. Vamos falar sobre Copa do Mundo? Começou hoje. Copa do Mundo feminina, inclusive, tem aí aquela febre que acontece na Copa do Mundo masculino, mas tem também na feminina. Por quê? São os álbuns de fotografia, né? Aquelas pessoas que adoram colecionar. Nós temos aí as imagens, você vai acompanhando aqui na tela do JR23, também das atletas, né, que fazem aí parte deste Mundial. E enquanto nós vamos falando sobre o álbum de figurinhas, e já já tem uma reportagem super bacana sobre esse assunto, hoje começou, então, a Copa do Mundo feminina. A Austrália venceu a Irlanda por um a zero, a Nova Zelândia venceu a Noruega por um a zero. Placar mínimo, já mostra também, começo de uma Copa bastante equilibrada. Hoje, às onze e meia da noite, para quem gosta do futebol e também quer acompanhar, tem a partida Nigéria e a equipe do Canadá. Bom, o Brasil está tranquilão, né? O Brasil só estreia na próxima segunda-feira, às sete horas e quarenta minutos da manhã, contra a equipe do Panamá, comandada aí pela craqui Marta e companhia. A seleção brasileira vem em busca de um título, né? Tem como comandante a técnica Pia, que é uma das maiores vencedoras do Mundial, e é claro que isso também aumenta ainda mais a expectativa. Falando sobre as figurinhas, tem uma reportagem muito bacana, você vê agora no JR23. Julho chegou e é o mês da Copa do Mundo de Futebol Feminino, lá na Austrália e na Nova Zelândia. Como a gente sabe, essa é a época daquela febre de colecionar e trocar figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Bom, hoje eu vim conversar com uma pessoa que está colecionando o álbum, e com o perdão do trocadilho, é uma figurinha constante na TV Brasil, Raquel Mota, sempre presente no estágio, no Mundo da Bola, e agora também no videocast Copa Delas. Raquel, bem-vinda. O que você achou mais legal nesse álbum da Copa de 2023? Igor, muito obrigada pela apresentação, a galera que já me conhece. Cara, uma das coisas que eu achei mais legal foi justamente a figurinha com os destaques de cada jogadora de cada seleção. São 32 destaques. Cara, isso é absurdo. É uma coisa imensa. Porque cada jogadora teve uma determinada característica definida. Então, para mim, isso foi a melhor coisa. Qual você considera que é a importância de ter esse álbum, que é uma coisa que crianças e interessados em futebol sempre fazem quando tem Copa do Mundo, e agora, mais uma vez, na Copa do Mundo feminina. Qual a importância disso, justamente para que você tenha mais visibilidade, para que essas pessoas estejam mais familiarizadas com esses nomes dessas jogadoras, no momento mais importante do esporte? É, porque a troca de figurinha faz com que as pessoas conheçam as jogadoras. Então, isso, para mim, é como se eu trouxe, traz uma visibilidade. Diferente do masculino, a feminina, a gente não teve tantas edições de álbuns de Copa do Mundo. Então, a primeira que a gente teve foi em 2011, na Alemanha. E a registração do álbum foi apenas para a Alemanha. Então, imagina se tivesse isso no mundo, eu teria, com certeza. 2015 teve do Canadá, mas no Brasil foi muito difícil de achar. Agora, na outra, de 2019 já teve, 2023. Então, isso mostra também como o futebol feminino vem crescendo, vem atraindo o público. Óbvio que aí as grandes colecionadoras começam a fazer também suas edições. Então, eu acho que o álbum da Copa do Mundo é fundamental para que você conheça outras jogadoras que não são do seu país e que também outras pessoas futuramente possam conhecer, porque isso aqui é guardado para a história. E a julgar aí, pelo que você já está vendo, assim, qual você acha que vai ser a figurinha que vai ser mais cobiçada pelo pessoal que vai colecionar? Ah, eu acho que a Happy Noir é a figurinha, né? Todo mundo quer. E ela está em um dos destaques. Mas eu acho que isso vai variar muito de acordo com as posições do mundo, né? No Brasil, sem dúvida nenhuma, era a Marta. Cara, quando eu abri, sem brincadeira, meu primeiro pacotinho era a Marta. Aí eu falei, caraca, é a Marta! Então, assim, eu acho que são Marta, Happy Noir e pode ser a Sam Kerr, porque vai ser a grande estrela do futebol australiano. Então, acho que são essas três, mas para mim é a Marta. Tá certo, Raquel. Obrigada pela participação. Então, gente, já sabe, se quiserem trocar a figurinha do álbum da Copa do Mundo Feminina, é só procurar a Raquel. Legal, muito bacana, né? Todo esse clima de Copa que envolve aí também. Vamos torcer pela nossa seleção brasileira. Claro que você vai acompanhar também de hoje até o finalzão de semana, os jogos, né? Aquilo que acontece também pelo Mundial. Lembrando que no sábado, no sábado, nós temos aí a última rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23, com a Francana jogando contra a Joseense, no jogo de tudo ou nada, às 3 horas da tarde. Francana precisa da vitória para se confirmar na próxima fase, a terceira fase da competição. O jogo acontece no estádio municipal José Lancha Filho e você, amigo torcedor, está convidado para levar o seu incentivo, o seu apoio nessa luta da veterana na busca por uma das duas vagas do acesso. Só o campeão e o vice que garantem acesso para a Série A3 do futebol estadual. Está falado? Estamos aqui encerrando mais uma edição do JR23. Só para a gente finalizar, você que ainda não se inscreveu em nossas redes sociais, vem junto com a gente. No canal do YouTube somos mais de 13 mil já inscritos. Está faltando você? Então vem junto com a gente. Não se esqueça de ativar o sininho. Todo programa que começa ao vivo está aí na palma da sua mão. É o JR23, de segunda a sexta, das 7h às 7h30. Também curta, se inscreva em nossa página oficial do Facebook, porque aqui é a TV Franca, a TV que mostra você. Até amanhã. Tchau. Música Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Música Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música Música